Olhe bem a forma das suas mãos Com os dedos todos desiguais Mire aqui nos olhos meus, tão diferentes dos seus Compare o seu corpo com o meu corpo As disparidades vão muito além Trilhamos caminhos diferentes Desenhei meu próprio mapa Cursei minha própria escola E aprendi um jogo que é só meu Eu penso diferente Me expresso diferente Reajo diferente de você Não queira me reduzir num esquema assim Pare de tentar Me modelar Somos únicos Somos únicos Somos únicos Ainda bem Somos únicos Somos únicos Únicos As disparidades As disparidades vão muito além Trilhamos caminhos diferentes Desenhei meu próprio mapa Cursei minha própria escola E aprendi um jogo que é só meu Eu sinto diferente Eu sinto diferente Eu vejo diferente Entendo diferente de você Não queira me reduzir num esquema simples Pare de tentar me modelar Somos únicos Somos únicos Somos únicos Somos únicos Ainda bem Somos únicos Somos únicos Únicos E juntos somos mais fortes Com nossas diferenças Nossas próprias crenças Expandindo a consciência Somos únicos Somos únicos Somos únicos Ainda bem Somos únicos Somos únicos Únicos Amos Onycos 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 Onycos